Beleza pessoal, vamos lá. Como prometido, estou fazendo esse vídeo roteiro para ajudá-los na prova. Por favor, atento nesses detalhes. Para começar, nós vamos trabalhar os conteúdos da prova. A prova está baseada em... desculpa, está desviando o olhar, não é que eu seja mal educado. É que a prova está no meu computador, do meu lado direito. No meu lado direito. E eu tenho que ir me pautando para não esquecer alguma coisa, tá bom? Isso já explicado, tocamos em frente. As competenciabilidades aplicadas serão presente subjuntivo, mui e mútuo, interpretação de texto e textualidade. Quatro pontos. Porque nós trabalhamos em sala durante esse trimestre. Então, vamos ao ponto. Começaremos com mui e mútuo. Eu coloquei umas fichas para ajudá-los no processo. E entre elas, por exemplo, tem essa. Mui, mútuo. É bom contar com elas para estudar. Mas eu queria lembrar o seguinte. O espanhol é uma língua bastante antiga. Quando eu digo antiga, eu sempre tenho que explicar que eu não estou dizendo que ela é velha ou mais velha que o português. Não é uma competição de quem é mais velha. Quando eu digo antiga, é o conceito do que seja uma língua antiga. Língua antiga, ela não tem uma perspectiva como de comunicação. Ela é muito mais fechada. O espanhol é muito mais abraçado. É muito mais próximo do latim do que de línguas mais modernas, expansionistas. Cheio de detalhezinhos. E um desses detalhes é isso. O português é uma língua muito mais ágil, muito mais rápida. Para você ter uma ideia, você resolve muito simples. Muito, muitas. Muito, muita, muitas, muitos. Simples. Nós não. Nós temos que ter mui e mútuo. E aí as suas variações. Mútuo, mútuo, mútuo. Incluímos um tom de mui no meio, que é invariável. Pois bem. Quando utilizamos o mui? E isso é a primeira pergunta. Já que tem, vamos lá. Mui se utiliza para dar um tom de intensidade. Por exemplo, mui bonito ou mui bonita. Então o adjetivo é um acompanhamento natural do mui. Então o mui acompanha adjetivos. Mui elegante, mui simpática ou mui simpáticos. Como ela é invariável, vai acompanhar o adjetivo no plural, no singular, no masculino, no feminino. Mui bonito, mui bonita, mui bonitas, mui bonitos. Na altera. Por isso que se diz que é invariável. E também acompanha adverbios. Mui tarde, mui temprano, mui prontamente. Mente normalmente é uma característica dos adverbios de modo. Mui facilmente. E assim vai. E mui cho não. Mui cho já podemos utilizá-lo para questões mais mensuráveis. Mas, por exemplo, para isso, quem nos ajuda e quem acompanha o mui cho e sua família é o substantivo. Muitos livros, muitos quadernos, muitas escuelas, muitas pessoas. E também o verbo. Eu trabalhei muito. E estudiado muito. Percebeu? Nós fizemos esse exercício na aula. Foi um fenômeno. Todo mundo acertou. Não se lembra? Foi? Então, espero que agora não deixe a PT cair e vamos em frente. Na prova, isso vai estar presente. Ao formar, ao formar, porque é um texto, e aí vocês vão preenchendo quando mui, quando múti, enfim, as lacunas correspondentes de acordo com a frase. E vai dar um texto que vocês vão interpretá-lo. Vocês vão, a partir daí, trazer a opinião. Por favor, eu sei que eu vou falar uma coisa que parece óbvia, algum vai dizer, putz, mas isso é ridículo. Pois é. Mas eu estou falando porque já aconteceu. Não se confundam. Interpretação de texto é extrair a informação do texto. Não é se vocês concordam ou não com o texto. A não ser que esteja uma pergunta que diga qual é a sua opinião sobre o texto. Se não, é extrair a opinião, gostem ou não gostem do que está escrito. O texto é extrair a opinião sobre o texto. Tá? Eu só estou falando isso... Dali. Ali nós entramos propriamente no nosso prato forte, né? Prato forte, porque foi o que mais trabalhamos. Você lembra? Inclusive fizemos um quiz com chocolates, vai, né? No processo. Presente subjuntivo. Então vamos fazer um breve relato sobre isso, para recompor a ideia do que seja presente subjuntivo. O verbo, ele se divide basicamente em três partes. Ele é tripartite. Uma parte nós chamamos de forma, outra chamamos de modo e outra chamamos de tempo. Forma é como se apresenta. Se é um verbo regular, se é um verbo irregular, se é um verbo pessoal, se é um verbo impessoal, se tem uma terminação pronominal, se tem uma terminação infinitiva. Isso é o que nós chamamos de forma. Até aí, beleza? Tempo é quando ocorre ou não ocorre a ação. Isso é importante. Por isso, tempo verbal. Tempo verbal não é tempo cronológico. Você não fala que faltam dois pretéritos para meia-noite. Tempo verbal é quando ocorre a ação. E o modo é o uso que daremos a esse verbo. Portanto, sabemos que tem três tipos de uso. O que estamos trabalhando é o subjuntivo. O que é o subjuntivo? É o modo que expressa, que expressa nos seus tempos de ação, desejos, probabilidades, possibilidades, teses, hipóteses, enfim. Então, se eu estou falando quando ganho a loteria, eu estou dizendo que não ganhei a loteria. Porque eu tenho desejo, que existe a probabilidade de eu ganhar a loteria. Quando ganho ela a loteria. Eu falei, eu quero que eu ganhe a loteria quando? Agora. Ó, opa, sou tonto. Não vou querer ganhar agora. Por isso que é presente de subjuntivo. Porque meu desejo, ele está se manifestando agora. No agora da ação. Então, por isso que ele é importante. Então, primeira coisa para entender e conjugar. Definição de verbo é... Verbo é uma raiz, mas um infinitivo. O que é um infinitivo? Um infinitivo é uma forma impessoal do verbo que se caracteriza por terminações em ar, er, o ir. Para simplificar a história, são palavras que terminam em ar, er, o ir. Como, por exemplo, cantar, amar, sonhar, viver, estudiar, etc. Não precisam guardar toda aquela informação teórica que eu coloquei anteriormente. De que uma forma impessoal do verbo. Não, não. Isso não é necessário. Nesse momento, não. Depois, talvez. Então, quando nós falamos aqui que uma forma impessoal infinitivo é esse verbo, o que é conjugação? Conjugação é a raiz, mas uma terminação. Por isso que a tabela que eu coloquei para vocês estudarem, ela é importante. Porque ela me coloca as terminações dos verbos regulares. Então, vamos fazer a primeira informação e recuperar a primeira informação do processo. Vamos lá. Primeira coisa. Quando falamos de subjuntivo, nós temos que ter sempre uma partícula subjuntiva que anteceda. Diferente dos outros modos, imperativo e indicativo. Então, tem que ter uma partícula anterior. Ojalá, talvez, quizás, quando, que, etc. Ela começa. A partir daí, começamos a estruturar. Por recomendo, peguem seus cadernos onde vocês anotaram e lembrem-se dessas partículas. Segunda coisa. Segunda coisa. Pronomes. Espanhol é uma língua pronominal. Temos aqui uma ficha dos verbos reflexivos ou pronominares. Por quê? Porque há uma diferença em espanhol, que é uma língua antiga, do ato de levantar, por exemplo, algo, ou alguém que está caído, do ato de eu me levantar. Há uma diferença no ato de eu vestir alguém, ou algo, um manequim, ou coisa do que seja, de eu me vestir. Por isso que se dividiram em dois tipos de verbos. Verbos terminados em infinitivo e verbos terminados em pronome. Os verbos terminados em pronome, no caso, eu vou dar o exemplo do verbo levantar. Verbo levantar é um verbo terminado em infinitivo, porque termina em ar. Verbo levantar-se é um verbo pronominal, porque termina em pronome. Qual a diferença? Qual a diferença? Bom, além da conjugação, bem entendido. A conjugação será essencialmente dos pronomes, não do verbo. O verbo continua exatamente igual. Por exemplo, Eu levantei. Eu levantei. No caso, no caso, subjuntivo. Que eu levante. Que eu levante. Tá bom? Quando eu digo que eu levante, eu estou me referindo que eu levante algo ou alguém. Eu desejo de levantar algo ou alguém. Quando eu digo que me levante, eu estou falando que eu desejo que eu levante a mim mesmo. Por isso que temos aqui a tabelinha dos verbos infinitivos e os verbos átonos. Aqui diz ser reflexivo, porque tem um grupo de gramáticos que entende que o verbo átono, ou seja, o pronome átono, ele tem uma função de um reflexo, como se fosse um espelho, que você olha e a ação é para você. Então, quando eu digo me levanto, eu estou levantando a mim. Quando eu digo te levanto, você está levantando a ti. E assim, por diante. Então, vamos recompor. Partícula, partícula subjuntiva, mais um dos dois pronomes, dependendo do verbo, se o verbo termina em ar, ou pronomes personais, tu, ele, toda a família. E se for verbo pronominal, como levantar-se, pronome átono. Até aí, beleza? Aí vocês vão pegar a ficha, aqui, claro que não podem levar a ficha, tem que estudá-la, os verbos regulares, e vocês vão conjugar, por exemplo, o verbo amar. Que ojalá, ou que, que jo ame. Amar-se, que jo me ame. E assim, por diante. Tem uns exercícios aqui, então, portanto, estou encorajando vocês a fazerem os exercícios. Até aí, beleza? Continuamos. Vocês vão ter um exercício onde vai aparecer, como nós fizemos em sala, um texto, e aí vocês vão preenchendo os verbos com o presente de subjuntivo. Esse vai gerar, esse texto, segundo texto, vai gerar um verdadeiro ou falso. Então, olhem para verdadeiro e falso. Onde vocês podem fazer esses exercícios, ou treinar esses exercícios? Os livros, livros didáticos, sempre tem nas primeiras unidades. Exercícios de interpretação de texto. Aí vamos para exercício 6, que é a questão, de novo, voltamos ao mu e múltiplo, onde vocês vão, agora já não em texto, mas sim em frases, trabalhar o processo. Por último, nós vamos produzir textualidade. Já vou treinando, já vou, dizendo para vocês, vão treinando, sempre penso entre 3 e 5 linhas completas que vocês produzam para ajudar. Eu coloquei esse conector de discurso, que vai servir também para o debate, que vai servir para formar os seus discursos iniciais, e tenho a seguinte característica, podem levar, podem levar para a prova, podem levar para a prova. Ah, eu esqueci, bom, se esqueceu a gente projeta. Mas é, a ideia dos conectores é para ajudar a montar. Nesse momento vocês podem fazer isso, quando chegar no ensino médio a coisa muda. Já não vai, vamos começar a preparar vocês para não usá-los. Mas nesse primeiro momento, sim, vocês com isso vão poder trabalhar a tal da textualidade. Isto posto, sou desejo uma boa prova, felicidades e estamos aí. Beijos e abraços. Tchau, tchau.